O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Bandidos assaltam um correspondente bancário em Jacuí. O prejuízo passou dos 30 mil reais. A polícia militar foi chamada na rua Eustáquio Campos, no bairro Santa Cruz, na cidade de Jacuí. Segundo as vítimas, eles perceberam quando uma motocicleta com dois ocupantes passaram pelo local e em seguida retornaram. Onde os dois autores desceram da motocicleta e anunciaram um assalto, estando um deles com um revólver aparentemente calibre 32 e o outro abriu a gaveta e pegou uma chave de fenda, chegando a agredir uma das vítimas. O suspeito pegou todo o dinheiro que estava no caixa da Agroqueiroz, que é correspondente bancário, e pegaram também a carteira com todo o dinheiro de um idoso e a bolsa de uma das vítimas. E fugiram em seguida. O prejuízo passou dos 30 mil reais. A polícia militar acionou o cerco e bloqueio da região à procura dos suspeitos, que até o momento não foram localizados. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais MagaiverTV e compre uma das nossas canecas. 300 canecas disponíveis nos nossos anunciantes para você comprar por 5 reais e estar ajudando aí a Missão Vida. Nós todos unidos podemos doar aí para a entidade 1.500 reais você comprando uma caneca por apenas 5 reais. E você, conhece Guaxupé? Então visite agora mesmo a Cidade do Turismo. Artesanatos, turismo religioso, de negócios, turismo rural com lindas fazendas e casarões centenários. Ah, e não para por aí. Em fevereiro temos a Femagre. Em junho a Cidade recebe o Guaxupé Café Festival. Em julho a Expo Agro e a belíssima exposição de orquídeas. Em dezembro a chegada do Papai Noel e o Natal de Luz. Visite Guaxupé. Venha se encantar com a beleza de nossa cidade. Tchau, tchau.